Uma ação conjunta da Polícia Civil e Brigada Militar prendeu dois traficantes na tarde desta sexta-feira no bairro São Roque. O local estava sendo investigado há algumas semanas, com monitoramento e depoimentos de usuários. Confira as imagens da venda dos entorpecentes e o momento em que as pedras de craque eram entregues. A ação rápida permitiu a prisão dos acusados, que não resistiram à mesma. O local, na Rua Viamão, é um tradicional beco de consumo de entorpecentes. Além das drogas, foram recolhidos celulares, dinheiro e dois papagaios que estavam presos em gaiolas. Os animais foram encaminhados para a Patran, em Caxias do Sul. Realmente é um trabalho em equipe que a gente desenvolve juntamente com a Polícia Civil. A gente unindo forças para realmente conseguir o êxito da prisão retirada desses criminosos da sociedade. E creio que a sociedade só tem a ganhar isso. Essa integração que a gente tem, essa troca de informações, essa atividade conjunta que a gente desenvolve. E realmente a gente verifica que o caso de tráfico de drogas, que envolve tantos outros crimes, acabaram se unindo e a gente conseguiu tirar esses indivíduos da sociedade. Interessante que usuários foram abordados, acabaram também dando pistas e colaborando. E a gente percebe pelas imagens, a Polícia Civil, a Brigada Militar, chegando nas viaturas, abordando então o indivíduo e acabou sendo preso a partir de agora. A gente verifica que os indivíduos configuram realmente a questão do tráfico no momento que os indivíduos passam a droga e trocam pelo dinheiro, que é tudo realmente flagrado pelas câmeras que o pessoal da investigação acabou trazendo até nós. O pessoal acabou aguardando nas adjacências para depois uma atitude, depois de configurado o crime realmente tomar a atitude de abordagem dos indivíduos que estavam traficando e realmente a prisão. A ação rápida ali resultou nessa prisão sem qualquer tipo de problema, não foi disparado um tiro, não foi preciso a violência. Simplesmente a ação técnica da Polícia Civil e da Brigada Militar que acabou num resultado eficiente de a gente conseguir prender os criminosos e trazer até a justiça que agora seja feita, que a gente consiga realmente extirpar esse mal da sociedade. Obrigado, Roberto. São dois pontos muito conhecidos na cidade que em menos de semanas são desmanchados, lá na Livres Gavirag, no bairro industrial, e agora aqui no São Roque também, ali na Rua Viamão, o Beco, como é conhecido. Então, é uma resposta para a sociedade esse trabalho integrado também, delegado. Exatamente. Há mais de duas semanas, policiais civis e policiais militares estão, então, averiguando esse local, fazendo observações, filmagens, abordando usuários, capturando todas essas informações que foram necessárias para que, nesse dia, pudessem ingressar, então, e flagrar esses indivíduos que estavam comercializando drogas nesse local. Fica caracterizado por todas as imagens da investigação, pessoas indo buscar as drogas, uma quantidade de dinheiro, também os entorpecentes, que não são até pedras pequenas, são pedras grandes que foram encontradas, né, delegado? Exatamente. E o que é necessário explicar é que, além disso, é que esse trabalho se viabilizou não só em virtude dessa integração, que já dura há mais de dois anos, mas também porque se reuniram condições geográficas que possibilitaram essa atuação. Em muitos locais isso não é possível, por exemplo, no bairro São José, uma ação dessas é impossível de ser realizada, em virtude dessa situação toda se caracterizar lá, outras formas de investigação estão sendo implementadas para que nós possamos também livrar aquela comunidade dos traficantes.